Olá a todos vocês, bom gente, eu estou voltando aqui para fazer aquela sequência sobre os trabalhos aí de Paulo no vídeo e o que vocês estão vendo aí no telão, no esboço, é justamente concernente a se Jesus apareceu realmente para Paulo no caminho de Damasco esse é um esboço que contém 17 páginas, então para não delongar o vídeo, fazer menção, vou destacar alguns pontos, existem outros pontos destacáveis também primeiro eu analiso a narrativa de Atos 9, Atos 22 e Atos 26, é quando Paulo, primeiro Lucas em Atos 9, vai fazendo menção dessa aparição de Jesus aí Atos 22 e Atos 26 é quando Paulo relata sobre essa aparição a questão é, existe contradição nesses fatos, será que são fatos realmente, Jesus realmente apareceu para Paulo no caminho de Damasco bom, primeira questão que eu vou levantar aqui é justamente concernente a expressão em torno de mim que eu registro aqui em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 18, Atos 22, 6, 13 e Atos 26 e 13 ao 18 primeiro que Atos 9, 13 e 18 omite a expressão, que omite, de Atos 26, 6 ao 13 traz e Atos 26, 13 e 8 traz eu faço análise, todos registram que houve uma luz, houve uma luz, todas as narrativas entretanto, Atos 22, 6 registra a seguinte expressão, peri e mé, em torno de mim, então uma luz em torno de mim enquanto Atos 26, 13 registra que a luz envolveu Paulo e seus amigos, tu, sim e moi se Atos 22, 6 e 26, 13 são informações do próprio Paulo, informações dele mesmo, como pode haver divergência de sua afirmação, é a primeira questão, como pode haver essa divergência, afinal, pode dizer em torno de mim a luz aparece ela apenas em Paulo ou nos amigos dele, então na primeira Atos 9 omite essa expressão aí Atos 26, 22 e Atos 26 divergem a orientação, e aí, e agora? bom, vou continuar na página número 8 aqui do meu esboço, muito conteúdo, a expressão caindo essa aqui, aqui Atos 9, 4, 18, 22, 7 e Atos 26, 14 segunda narrativa do capítulo 9, versículo 4 e o 22, versículo 7 apenas Paulo caiu no chão, a expressão peçam e peça mas o capítulo 26, 14, diz que foram todos pantom, de, te, catapê, sultão enfim, quem caiu no chão? Paulo ou todos? e aí? Pergunta também se ambas as narrativas aí, a reina teia de Marimar, de Atos 9 e Atos 22, do versículo 7 ao 13, aqui agora foi apenas Paulo que caiu no chão ou foram todos que caíram no chão? não sei, depois vocês questionam página 11, deixa eu aqui no esboço, na página 11 eu vou pegar a expressão, o que te convém fazer que essa expressão aqui, o que te convém fazer aparece a expressão então, Atos 9, 22 e 26 você vê que o capítulo 22, versículo 10 dá continuidade com a expressão peripanto, rom, tetacritai, soi, poe, sai será falado acerca de todas que foi posto em ordem a te fazer forma interlinear eu coloquei você vê que Atos 26, 16, omite a expressão o qual contraria com a expressão final de 9, 6 roti, cedei, poe, que quer que te é preciso fazer afinal, existia uma ordem de tudo que Paulo teria que fazer onde está o registro disso? uma pergunta a expressão apareci também é interessante porque te apareci essa aqui é uma expressão longa porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda isso Jesus dizendo para Paulo que ainda iria aparecer para ele só que essa expressão, você já está vendo aqui em Atos 9 Atos 22, como já está escrito aqui e apenas Atos 26, registro bom, somente no capítulo 26, 16 que se fala sobre sua vocação para o ministério dada no momento da conversão a expressão por que te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda não é atestada nos outros capítulos não existe essa atestação aí tem por que te apareci por isto também a mesma expressão aí pode haver uma contradição página 12 aqui pode haver uma contradição com Atos 13, 31 onde as testemunhas da ressurreição que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para Jesus parece ser distinguido de Paulo e seus colegas que pregavam o Evangelho Atos 13, 31 relata e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele a Galiléia em Jerusalém são testemunhas para o povo ou seja, Jesus ainda ficou lá 40 dias, etc e tal a expressão grega de Atos 13, 31 ou qual foi visto sobre dias ou por muitos dias foi visto é apoiado por Atos 1, 3 que diz de remeram através de dias o qual se refere aos mesmos eventos ou seja, se Jesus após a sua ressurreição permaneceu ainda 40 dias na terra por qual razão não se revelou para Paulo nesse perigo? é uma pergunta, se faz o vocábulo opster opster que é visto resume uma série de aparições com o caso de manifestação as aparições ocorreram ao longo de um período considerável as aparições foram concedidas àqueles que tinham acompanhado Jesus da Galiléia a Jerusalém isto é aos definidos no capítulo de Atos capítulo 1, versículo 21, versículo 22 como possíveis candidatos à nomeação para a vaga de apóstolo deixado por Judas enfim, aí eu tenho tantos outros conteúdos nesse esboço então para não delongar esse vídeo eu sugiro que os senhores entrem no meu site que é o www.professorfábio.com.br adquirem esse esboço por completo para você ver que realmente Jesus não apareceu para Paulo no caminho de Damasco não se esqueçam, senhores, de se inscrever no meu canal do Youtube meu canal que tem mais de 4 milhões de visualizações e não se esqueçam de curtir a minha fanpage no Facebook que é Professor Fábio Sabino tá certo? Sucesso com vocês até a próxima aí tchau, tchau